Música Boa noite Vamos proclamar junto já nesse início de noite Que Deus é maior que tudo Nosso Deus é maior que tudo Eu vim você nessa noite abrir o seu coração E fazer essa experiência profunda com esse Deus que te ama Que tem o melhor pra você nesse momento Vamos cantar junto comigo ali Não há, não há, não há, não há mal que me possa vencer Quero ouvir você cantar aí Não há, não há, não há, não há mal que me possa vencer Pois tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Pois tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Procunda comigo assim Nenhum problema Nem meus pecados Nem meus pecados Poderão superar Poderão superar o amor de Deus Mais uma vez, diga isso Nenhum problema Nenhum problema Deus é maior que tudo Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Ele é o rei Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Agora tem um sorrisão Canta assim Nem a tristeza Nem mesmo a dor Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor de Deus Não permita que a tristeza invada o seu coração Canta aí comigo assim Nem a tristeza Nem mesmo a dor Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor de Deus Vem com esse braço Canta aí Deus é maior Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Ele é o rei Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Nessa noite Esse Deus poderoso Quer entrar na sua casa Esse Deus poderoso Quer entrar na sua vida No seu coração E transformar todas as coisas Não tenha medo Ele é o Senhor Ele é o Senhor Da nossa vida Levanta o seu braço Onde você está agora comigo Canta assim ó Quero ouvir Nem mesmo ódio Nem mesmo ódio Nem mesmo ódio Poderá Superar o amor de Deus Pra todo mundo ouvir Proclama aí Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Deus é grande Supremo rei Jesus é rei Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Eu quero ouvir Eu quero ouvir a sua voz aí Diga Deus é maior Deus é maior Supremo rei Ele é o rei Jesus Cristo é o rei e o Senhor Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Proclama assim Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria Ele é capaz Deus é capaz Nosso Deus Deus é capaz O meu Deus Deus é capaz Deus é capaz De fazer De fazer o que disse Que faria É capaz É capaz Só Ele é capaz É capaz É capaz Vem na sua casa Vem na sua casa Onde você está Aplauda 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 esse Deus Que é capaz Faz festa Pra esse Deus Que hoje Está visitando A sua vida E o seu coração Canta assim Deus é capaz De fazer O que prometeu que faria Deus é capaz De fazer O que prometeu que faria Essa noite Abra o seu coração E proclama Que o teu Deus É capaz O teu Deus É capaz Em todas Essas situações Que você está Enfrentando Nessa noite Mesmo Pânico Tristeza Em seguranças Humanas O nosso Deus É capaz Ele está conosco Ele cuida de nós Nós cremos em ti Senhor E nós proclamamos Que tu és poderoso Deus é capaz Nosso Deus Deus é capaz O teu Deus Deus é capaz De fazer O que disse Que faria Ele é capaz Deus é capaz Deus é capaz Nosso Deus Deus é capaz De fazer O que disse Que faria Ele é capaz 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 Nos seus braços Vai dizer Eu creio Senhor Eu creio Que tu és capaz Só tu és capaz Não há outro Deus Tu és o Deus Na minha vida O Deus Na minha história Tu és capaz Só tu és capaz Bendito seja Deus Boa noite Família Canção Nova Que alegria Poder estar com você Aqui nessa noite Que alegria Poder Nesse momento Em que nós estamos vivendo Poder viver Essa experiência Com você Nós estamos aqui No rincão do meu Senhor Você conhece muito bem Quem sabe Já esteve aqui Várias vezes Você sabe Que este é um lugar Eucarístico Um solo santo Um solo sagrado E a Canção Nova Fica cada vez mais linda Quando você vem aqui Ela é uma obra de Deus E por ser obra de Deus Ela é maravilhosa Mas cada vez Que você vem até aqui Essa obra de Deus É como Se ela florescesse Na primavera Fica mais linda Mas Tristemente Esse momento Nos impõe Esse afastamento Mas eu creio Que nessa noite As mesmas experiências Que você viveu um dia Nesse rincão Do meu Senhor Você está vivendo agora Nesse momento O mesmo Deus Que cura Neste lugar O mesmo Deus Que restaura vidas Que restaura famílias Que cura corações O mesmo Deus Que realiza milagres Nesse lugar Em cada evento Que é realizado aqui Esse mesmo Deus Agora está agindo Também aí Na sua vida No seu coração E eu quero louvar Deus Por você estar conosco Nessa noite Eu quero já Dar uma boa noite Muito especial Para toda a nossa equipe Que está trabalhando Os nossos cinegrafistas aqui Deus abençoe Galera lá na frente Luz, João E companhia limitada lá Galera do áudio Os nossos irmãos aqui Deus abençoe Quem está Lá no PGM Luizão E toda a galera Que está lá O editor, diretor Enfim Toda essa galera Não é muita gente É um grupo reduzido Para poder fazer acontecer Essa noite de evangelismo Mas são pessoas Que estão nessa noite Unindo o seu coração Ao meu Para que nessa noite Deus possa nos usar Para realizar aquilo Que Ele quer Não é aquilo que eu quero Claro, é uma noite Onde nós estamos lançando Um CD Um novo trabalho Tem músicas novas Mas nem isso A gente tem a certeza E a segurança São músicas novas Demos uma passada hoje Com a banda Pode ser que a gente erre Não é o mais importante O mais importante Para mim E para a canção nova É que a evangelização Aconteça Que o amor de Deus Alcance o seu coração E que o fogo Do Espírito Santo Agora reinflame O seu coração E antes de cantar Foi lançado em 2012 O Bola O Rogério De Prince Foi o baterista O técnico de mixagem Masterização Esse som lindo Maravilhoso Que você vai ouvir Nessas canções Quando você baixar Aí Na sua plataforma digital Ou CD físico Quando você comprar É culpa dele Valeu Bola Obrigado E aqui Everton Evertones no baixo Também Um dos melhores baixistas Do Brasil Aqui com a gente Graças a Deus Também Amigo de longa data Um profissional respeitadíssimo Que também Tocou os baixos Nesse novo trabalho E me deu a honra Nessa noite Estar comigo aqui também Muito obrigado Valeu Vai ser uma noite Muito especial E eu quero Antes de mais nada Tomar um pouquinho Da água canção nova Porque a água canção nova Faz bem para a garganta cansada Eu quero apresentar Para você já Essa nova música Que é O título desse CD Reinflama Vai ser uma noite Especial Diferente Mas tenho certeza Que o Espírito Santo Vai fazer coisas Poderosas Em nosso favor Nessa noite Reinflama Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem me incendiar Vem Santo Espírito Vem me reinflamar Vem Santo Espírito Vem me incendiar Vem me incendiar Reinflama-me Com teu fogo abrazador Reinflama-me Reinflama-me Oh Senhor Peça Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem me reinflamar Peça isso com todas as forças Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Reinflama o meu coração Nessa noite Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus E renova A face da terra Vem Espírito Santo de Deus Agora abraça Incendeia Incendeia os nossos corações Necessitamos de ti Espírito Santo Incendeia-me Com teu fogo abrazador Incendeia-me Oh Senhor Incendeia-me Com teu fogo abrazador Incendeia-me Oh Senhor Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito, vem me reinflamar Vem Santo Espírito, vem me incendiar Aí onde você está, levanta o seu braço e vai pedindo vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, reinflama agora os dons, os carismas do nosso coração Vem Espírito Santo agora sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã Nesse momento agora Espírito Santo E que Pentecostes aconteça agora Sobre você meu irmão, minha irmã, eu clamo agora esse batismo Esse reinflamado Espírito Santo agora no seu e no meu coração Que sejamos reinflamados no fogo do Espírito Santo Vem Espírito Santo, se você ora no Espírito, vá soltando a sua voz Deixa o Espírito Santo agora renovar, renovar, reavivar, reinflamar os dons e os carismas no seu coração O Espírito Santo deseja fazer novas todas as coisas O Espírito Santo nessa noite deseja fazer com que eu e você Voltemos ao primeiro amor, as primeiras experiências Quando nós fizemos pela primeira vez a experiência do batismo no Espírito Santo Vai pedindo, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, batiza-nos, batiza-nos Espírito Santo Levanta, levanta essas labaredas de fogo agora nos nossos corações Sim Espírito Santo, esse fogo que purifica, esse fogo que queima Esse fogo que purifica os nossos corações De todo mal, de toda má intenção Necessitamos de ti Vem Espírito Santo, canta mais uma vez Vem Santo Espírito Vem me reinflamar Vem Santo Espírito Vem me incendiar Mais uma vez Mais uma vez, quero ouvir, cante Vem Santo Espírito Vem me reinflamar Vem Santo Espírito Vem me incendiar Amém Essa música que eu vou cantar agora, ela tem aí pelo menos, acho que uns 30 anos, por aí Nós cantamos pela primeira vez, na época da Banda Canção Nova, ainda nesse palco Aliás, não nesse palco, porque era madeira, era um tablado aqui, não é? Mas nesse rincão, com a Banda Canção Nova, Adriana, Adriana Arides, na época cantava essa música na banda Deus me deu a graça de compor essa canção E depois Eu lancei Meu primeiro CD solo, Alegra-te Foi em 2001 E aí eu regravei essa canção Que se chama Abandono E eu quero partilhar com você nessa noite, ela está também No novo CD, o CD Reinflama E essa música marcou a vida de muita gente Eu tenho certeza que nessa noite Cada palavra dessa canção, que muito mais do que eu cantar É o próprio Jesus Que usa da minha boca, da minha voz Para dizer cada palavra para você nessa noite Se você não conhece, presta muita atenção naquilo que vai dizer essa canção Eu sei que andas desolado E atirado pelo mundo Já não encontras mais sentido E nem forças para seguir Se o que te prende às trevas Ainda é mais forte E sem forças te entregas Ao abandono Olhe pro alto Sinta esta luz Sinta esta luz Eu sou aquele que te guia Pelas trevas Pelas trevas E toma Cristo em minha vida Só por ti Olhe pro alto Sinta esta luz Eu sou Jesus É o abandono Que me encontras plenamente Deixe que eu me apresente Eu sou Jesus Eu sei que andas desolado E atirado pelo mundo Já não encontras mais sentido Já não encontras mais sentido E nem forças para seguir Se o que te prende às trevas Ainda é mais forte E sem forças te entregas Ao abandono Olhe pro alto Sinta esta luz Eu sou aquele que te guia Pelas trevas Em uma cruz Vou ver minha vida Só por ti Olhe pro alto Olhe pro alto Sinta esta luz É o abandono Que me encontras plenamente Deixe que eu me apresente Eu sou Jesus Eu sou Jesus Amigo, você se abandonar em Deus Nesta noite Abandono os seus medos Inseguranças Olhe pra Jesus O grande segredo No momento da prova A tribulação O grande segredo No momento em que o seu coração Se apertar É olhar pra Jesus Não é fácil Basta a gente ver o que aconteceu com Pedro Pedro os apóstolos naquela barca No meio da madrugada Ondas se levantando O vento forte De repente Aparece Jesus E vem caminhando sobre as águas Eles acharam que era um fantasma Mas quando João e Pedro Então detectam que é o Senhor Que é Jesus E Pedro então Olha pra Jesus E diz a ele Senhor Se és tu Faz-me caminhar Sobre as águas E Jesus de imediato Diz pra ele Vem Jesus disse isso pra Pedro Vem E Pedro olhando pra Jesus Abandonando-se em Jesus Porque diante dele Tinha uma tempestade Ondas imensas E quem conhece um pouco Da história ali Do mar da Galileia Sabe que de tempos em tempos Ondas imensas Se levantam naquele lago Porque é um grande lago De água doce E Pedro olhando pra Jesus Pedro começa a caminhar Sobre as águas E olhando pra Jesus Pedro faz algo extraordinário Que nenhum outro homem fez Mas quando Pedro Tira os olhos de Jesus Quando ele já não se abandona Em Jesus Mas de novo Olha pra tempestade Pro problema Pedro afunda Mas meu irmão, minha irmã Eu tenho uma boa notícia Pra você nessa noite Pedro não afundou E ficou nas profundezas Das suas tribulações Da sua depressão Das suas angústias Não Jesus estava ali E estendeu as mãos Para Pedro E levantou Pedro E o que fez Pedro depois? Caminhou de novo Sobre as águas E voltou pra barca E diz a palavra Que logo depois A barca Chegou até a margem O segredo nessa noite Diante de todas as situações Que você está vivendo Olha pra Jesus Olha pra Ele E se abandone totalmente No coração desse Deus Que te ama muito Se eu pudesse dizer agora Eu diria Aplauda com toda a força Esse Deus poderoso Você aplauda aí na sua casa Pode aplaudir com toda a força Esse Deus maravilhoso Que nessa noite Está realizando coisas lindas Em nosso favor E é exatamente Quando nós nos abandonamos Em Deus Que nós conseguimos Alcançar do coração de Jesus A cura interior A cura que o nosso coração precisa Essa música também é nova Ela é do Fabiano Chagas Lá de Goiás Um abraço pro Fabiano Que me cedeu Essa música linda Pra esse trabalho Eu já tinha cantado aí Pelo Brasil afora Essa música E agora consegui Então gravar essa canção Espero que ela faça Muito no seu coração Nesse momento Vamos cantar junto A CIDADE NO BRASIL Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito Santo Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito de amor Liberta-me, Senhor, das amarras do passado Atira-me rumo ao Teu reino Esquecer tudo o que fiz Do que me fez infeliz Oh, Espírito, me apresento hoje aqui Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito Santo Cura, Senhor, todo o Teu interior Com Teu Espírito de amor Perdoar aqueles que magoaram a mim Arrancar dentro de mim todo o rancor Eu sei que Tu podes encher minha alma Com Tua força, Teu poder e majestade Eu sei que Tu podes encher minha alma Porque és Rei, Tu és Senhor Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito Santo Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito de amor Cura, Senhor, todo o meu interior Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito Santo Cura, Senhor, todo o meu interior Cura, Senhor, todo o meu interior Cura, Senhor, todo o meu interior Com Teu Espírito de amor Um probleminha no violão Vamos ver se a gente consegue resolver É assim, né? Ao vivo é assim, né? Não tem jeito Mas que bom Eu dizia Acho que foi ontem na rádio Canção Nova Participei de um programa falando do trabalho novo Do lançamento E eu dizia que a Canção Nova mais sabe fazer Exatamente ao vivo Desde os inícios A Canção Nova faz ao vivo Claro, tem um programa gravado Outro, uma reprise Alguma coisa assim Mas a Canção Nova Ela tem essa expertise De fazer ao vivo E ao vivo tem esses problemas Então, um probleminha no violão Se Deus quiser vai resolver Se não, a gente continua Vamos lá, então Essa música já é das antigas Agora, relembrando um pouco com você aí Essa música é do CD Flavinho 25 anos E aqui na Canção Nova A gente canta muito Por esse Brasil afora A gente canta muito também Santo nome Vamos proclamar esse nome Poderoso nessa noite Vamos lá Proclamar com toda a força do seu coração Jesus Cristo é o Senhor Não há outro E nós não queremos outro Jesus Cristo é o nosso Senhor Ele é o Senhor da nossa nação Ele é o Senhor do Brasil Abre o seu braço Canta comigo assim Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás Canta isso com força Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás Pega o seu braço aí na sua casa Clama em seu nome santo Jesus santo nome Jesus meu Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Diante da tua enfermidade Dos seus problemas Diga Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás E é o que nós vamos fazer agora Aí onde você está levando os seus braços E comece a invocar esse nome poderoso Agora sobre a sua casa Comece a invocar esse nome poderoso Sobre a sua família Invoca esse nome poderoso Sobre os seus negócios Se você tem a sua empresa A sua pequena, média, micro empresa Agora invoca o nome de Jesus Sobre os seus negócios E diga Ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha casa Jesus Cristo é o Senhor da minha história Jesus Cristo é o Senhor dos meus sonhos Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas Proclame com fé Com confiança E creia Esse Deus poderoso agirá em seu favor nessa noite Porque Ele é o Senhor Não há outro Não há outro Proclama Jesus Só Jesus Quer ouvir? Diga Jesus Santo nome Jesus meu Jesus Jesus Cristo é o Senhor da minha casa Diga Jesus Santo nome Jesus Cristo é o Senhor da minha casa Jesus Cristo é o Senhor A palavra de Deus vai nos dizer Que somente sob o impulso do Espírito Um coração pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor É só sob o impulso do Espírito E é o que nós estamos fazendo nessa noite Clamando o poder e a força do Espírito Santo sobre nós Para que possamos proclamar Jesus Cristo Como o único Senhor da nossa vida Para que possamos proclamar Jesus Cristo Como o Senhor da nossa história Nós te pedimos Espírito Santo convença-nos Toca agora o seu coração E diga isso comigo nessa noite Espírito Santo convence-me Convence-me de que Jesus Cristo é o Senhor Sim Espírito Santo venha convencer os nossos corações abatidos Vem Espírito Santo convencer os nossos corações cansados Esgotados Vem Espírito Santo convencer os nossos corações muitas vezes Defraudados Os nossos corações defraudados Por tantas situações que vivemos Vem Espírito Santo convencer os nossos corações angustiados Porque nós precisamos proclamar nessa noite Que não há outro Deus Não há outro Senhor Só Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Para encerrar Proclama isso com toda a confiança Jesus Cristo é o Senhor E aí na sua casa Aplauda com toda a força Jesus Cristo E em Jesus E por Jesus Nós temos a possibilidade De Voltar na nossa história O que nenhum psicólogo pode fazer Eu sei e respeito muito os psicólogos Sei que eles prestam Um grande serviço Para muitas pessoas Que estão Em situações difíceis Que precisam da ajuda De um profissional Mas Os próprios psicólogos Sabem disso Que eles tem um limite Aliás a ciência tem um limite Agora Deus não tem limite O nosso Deus Ele é Onipotente Onipresente E onisciente O nosso Deus não tem limite Ele é o Deus de poder E Ele é o único capaz De nos levar de volta Lá naquele lugar Onde nós fomos feridos Machucados Ele é o único capaz De nos levar de volta Lá naquela situação Que Tirou a nossa paz E ali Fazer-nos reviver de novo Aquela situação Mas Na graça Na bênção E essa música fala disso Na graça de nós voltarmos Ao primeiro amor Reviver o primeiro amor E Jesus nessa noite Quer dar essa graça a mim E a você Essa música é do Ed Silva Lá de São Paulo E eu vou citar o nome De todos os compositores aqui Porque Eles Me presentearam Com essas canções Para esse novo trabalho Essa música é do Ed Tem uma outra música Pela Fé Que a gente vai cantar mais no final Que também é do Ed Então um grande abraço Para o Ed Com certeza está acompanhando Lá em São Paulo Padre Anderson Guerra Todos os irmãos Dessa paróquia Que eu amo muito Vamos cantar junto Reviver Nada e ninguém Pode impedir Tua graça Acontecer em minha vida Nada e ninguém Pode impedir Tua graça Acontecer em minha vida Pois sou um filho amado Pois sou um escolhido Ajuda-me A prosseguir Pois sou um filho amado Pois sou um escolhido Ajuda-me A prosseguir Manda teu Espírito Senhor Manda teu Espírito Senhor Preciso reviver O primeiro amor Manda teu Espírito Senhor Manda teu Espírito Manda teu Espírito Preciso reviver O primeiro amor Seu Deus Nada e ninguém Manda teu Espírito Pode impedir Tua graça Tua graça Tua graça Acontecer em minha vida Pois sou um filho amado, pois sou um escolhido, ajuda-me a prosseguir. Manda teu Espírito, Senhor, preciso reviver o primeiro a... Manda teu Espírito! Manda teu Espírito, Senhor, preciso reviver. O primeiro amor... Mas na parte de tocar, preciso reviver. Voltar aos teus braços, sentir teu abraço, preciso reviver. Manda teu Espírito, Senhor, manda teu Espírito, Senhor, preciso reviver. O primeiro amor... Manda teu Espírito, Senhor, manda teu Espírito, Senhor, preciso reviver. O primeiro amor... Se você deseja isso agora, põe amor no seu coração e peça isso, Senhor. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Eu quero reviver esse primeiro amor. E sabe o seu encontro pessoal com Jesus foi lá há muitos anos atrás. A sua experiência do batismo no Espírito Santo há muitos anos atrás. E ao longo dos anos, os problemas, as preocupações, os pecados foram esfriando esse amor no seu coração. Peça isso agora, é a noite. É a noite que o Senhor preparou para nós. É uma noite especial, então peça. Peça, Senhor, eu quero a graça de reviver esse primeiro amor. Eu quero a graça, Senhor, de voltar lá. Naquela primeira experiência contigo. E de lá, Senhor, vir caminhando contigo na minha história. E o Senhor tocando com as tuas mãos chagadas, curando as feridas. Reorganizando o que ficou bagunçado, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-me, peça isso a Jesus. Ajuda-me, Senhor, pela força do teu Espírito. Ajuda-me, Senhor. Venha em meu socorro. Envia esse paráclito, esse consolador, o amigo da minha alma. O doce hóspede da nossa alma. E ajuda-me, Senhor, com a força do teu Espírito. A reviver o primeiro amor. Creia. Se você faz essa oração de forma sincera nessa noite. O Senhor está escutando a sua oração. Porque Ele quer fazer você reviver esse primeiro amor. E sabe, diante de todas essas situações que a gente está vivendo. E que você está vivendo. Também você está inserido e inserida em toda essa realidade que juntos estamos vivendo. Estando mais na sua casa. Assistindo mais a Canção Nova. Escutando no rádio ou vendo a TV. Participando das missas, adorações. Tantos momentos de espiritualidade que a Canção Nova vai proporcionando para você. Você foi sentindo no seu coração aquele ardor do início. Mas os medos e as preocupações acabaram arrefecendo de novo. A chama que foi subindo no coração. Repito, essa é a noite. Pensamos juntos, Senhor. Reaviva. Me faz reviver essa primeira experiência. Nós te pedimos, Senhor. Pela força e pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. 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 Eu comecei a cantar essa música no Brasil inteiro. Em outros países. Em vários países por onde eu passei como missionário, evangelizador. Eu cantei e canto essa música. E muita gente me pedia para gravar essa música. E aí, agora, eu quero cantar para você essa música linda que com certeza você já ouviu. Deus me abraça. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Nos abraçando. Nos envolvendo. Ele está nos envolvendo com amor eterno. Ele está nos envolvendo com um abraço que cura, que restaura. Que cura toda ferida. Deixe o Senhor agora invadir o seu coração. Com esse amor puro, Santo. Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus. Só em Deus. Encontro a paz. Encontro refúgio. Só em Deus. Encontro a paz. Só em Deus. Só em Deus. Só em Deus. Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Sinta-se abraçado, meu Senhor Onde posso apresentar minhas feridas A quem posso entregar a minha vida Só em Deus encontro refúgio E só em Deus encontro a paz Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me abraça Deus me ama 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 inflama o carisma de Deus que está em ti, e isso ecoa pelos quatro cantos da terra, através do sistema Canção Nova de Comunicação, através de cada missionário da comunidade, e também esse desejo de ser santo, ou santos, ou nada, e essa música também nasceu dessa referência que é Monsenhor Jonas Habib, e que eu luto muito para tentar ser igual a ele, pelo menos 1%, mas eu tenho certeza que quando nós buscamos essa santidade, por mais que nos custe, e claro, se a gente busca santidade, é claro que custa, eu tenho certeza que o Senhor vem em nosso socorro, Ele vem em nosso auxílio, Ele nos ajuda, por isso quando você cair, aprenda a se levantar, tomando as mãos do Senhor e dizendo, Senhor eu caí, eu pequei, eu errei, mas eu quero ser santo Senhor, Tu sabes, Tu conheces o meu coração, o mesmo Pedro, que afundou naquela água e foi levantado por Jesus, é o mesmo Pedro que negou três vezes, e é o mesmo Pedro que disse a Jesus, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes o quanto eu Te amo, o Senhor Ele vai Te ajudar, como Ele tem me ajudado, e eu quero apresentar essa canção para você pela primeira vez, que a gente vai cantar em público também, como a grande, praticamente quase todas as músicas dessa noite, essa música se chama Quero Ser Santo, e ela está também no CD Reinflama. Entra na presença de Deus, entra na presença desse Deus, que se deixa encontrar, que te ama como orelhão, que quer santificar o seu coração, a sua vida. Eu quero entrar, em Tua presença, e Te adorar, e em Teu amor, quero me perder, pois sei em Ti eu vou, me encontrar, Te adorar, é o meu prazer, junto a Ti, quero assim permanecer, Pra Tua santidade, enfim, em mim, resplandecer, eu quero ser santo, ser santo, ser santo, ser santo, eu quero ser santo, Quero ser santo, ser santo, ser santo, ser santo, O Senhor escuta, esse clamor que brota até agora no meu e no seu coração, diga assim, Te adorar, é o meu prazer, junto a Ti, quero assim permanecer, Pra Tua santidade, enfim, em mim, resplandecer, agora diga comigo assim, eu quero ser santo, 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 santo Ser santo Ser santo Diga comigo Eu quero ser santo Ser santo Ser santo Eu quero ser santo Ser santo Ser santo Esse é o nosso desejo, Senhor Se você pode ir onde você está agora Diga, Senhor, esse é o meu desejo Isso é o que eu quero, Senhor Isso é o desejo do meu coração Esse é o desejo da minha alma, Senhor Eu quero ser santo, eu quero viver a santidade Da minha vida, porque eu sei, Senhor Que se eu viver a santidade de vida Eu apresso a tua vinda gloriosa E nessa noite, Senhor, agora somos uma multidão De filhos e filhas Dizendo, Senhor, eu quero ser santo Nós precisamos ser santos, Senhor Santifica-nos Santifica, Senhor, a nossa pátria Santifica o Brasil, Senhor Santifica as famílias Santifica, Senhor, os nossos corações Santifica, em primeiro lugar, o meu coração O mais pecador, o mais necessitado De ti nessa noite, Senhor Santifica-me Santifica-me com a tua santidade, Senhor Santifica-me com a tua presença Em minha vida, Senhor Eu quero ser santo, Senhor Eu quero ser santo E eu convido você a cantar isso mais uma vez Diga, eu quero ser santo Eu quero ser santo Ser santo Ser santo Eu quero ser santo Ser santo Ser santo Que esse seja O desejo do meu E do seu coração A cada dia Eu quero ser santo Eu quero saudar você Que está chegando agora Quem sabe Você sintonizou a TV Canção Nova agora Bebe mais um pouquinho Da água Canção Nova Viu como é que a Canção Nova Melhora um pouquinho A voz da gente aqui Eu quero saudar você Que está chegando agora E Quero saudar de forma muito especial Os irmãos muito queridos Lá em El Salvador Muita gente agora Em muitos países Estão acompanhando Mas especialmente Em El Salvador A Laura e o Roberto O casal que A gente ama muito Inclusive o Paulo Blanco Está aqui O Marcelo A gente já esteve junto Lá em missão Em El Salvador E a Laura disse Que estaria assistindo lá Eu tenho certeza Que tem muita gente Acompanhando também Em outros países Essa noite maravilhosa Porque a Canção Nova Ela chega em muitos países Deus abençoe Povo lá de Maceió Que eu amo muito De Alagoas Amo demais Também está assistindo agora Enfim Muita gente disse Que estaria ligado Sintonizado Deus abençoe vocês Estou muito feliz Estou muito feliz Nessa noite Lançando o CD O álbum Reinflama Que já está disponível Em todas as plataformas digitais Essas músicas Que eu estou cantando aqui Elas estão no álbum Que são 10 músicas Que se chama Reinflama O álbum E tem 10 músicas Estão disponíveis Nas plataformas digitais Você pode baixar agora Aí no seu celular E ouvir todas essas canções E fazer uma experiência Profunda com Deus Agora A gente vai relembrar Uma das antigas E essa também Marcou a história No Brasil Em outros países E eu quero convidar você Quando você começar a ouvir Você já vai ver Qual é a música E vai cantar comigo Vamos lá Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Peça isso Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Vinde Vinde Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Vem te curar Vem te libertar Nossos corações De toda opressão Vem te transformar Incendiar Trás fogo do céu Nesse lugar Guitarra tá meu Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Deixe-me se incendiar Pelo fogo do Espírito Santo Nessa noite Incendeia a minha alma Senhor Amém Amém Grande por essa comunidade Esses irmãos e irmãs E fui Um dos primeiros A gravar a música Da Shalom Aqui na Canção Nova E lá em dois mil e tanto Aliás Foi em 2001 Música Impossível Não Te Amar E essa música linda A gente vai cantar agora Toda adoração Já tenho cantado aí Pelo Brasil afora também Tá no novo CD Reinflama Que você pode Nessa noite Baixar aí Na sua plataforma digital Vamos cantar junto Com toda a minha força E entendimento De todo o meu coração A Ti o meu louvor Com toda a minha força E entendimento De todo o meu coração A Ti o meu louvor Que minha vida seja para Te adorar E por toda a eternidade Te render Toda honra E toda adoração Toda glória E toda exaltação Meu prazer Meu prazer De todo o meu coração A Ti o meu louvor Que minha vida seja para Te adorar E por toda a minha força E por toda a eternidade E por toda a eternidade E por toda a eternidade Te render Toda honra Toda honra E toda adoração Toda glória E toda exaltação Meu prazer Eu ergo minhas mãos Para Te adorar 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 Para Te adorar Eu ergo minhas mãos Para Te adorar Eu ergo minhas mãos Para te adorar e render Toda honra e toda adoração Toda glória e toda exaltação Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Toda honra e toda adoração Toda glória e toda exaltação Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar Toda minha força e entendimento De todo meu coração A ti, ó meu amor Recebe, Senhor, toda a nossa adoração nessa noite Toda adoração, toda honra e toda glória a ti, Jesus Amém Essa música também, Deus me deu a graça de compor esse ano Ela se chama Olha Pra Mim Aliás, final do ano passado Eu estava num evento nos Estados Unidos Com hispanos E no momento de oração O pianista, o tecladista Estava fazendo ali Um fundinho, né, tocando E Deus começou a dar essa letra Começou a me presentear com essa letra E depois eu terminei, ela se chama Olha Pra Mim, vamos lá Quero chamar tua atenção Quero que olhes para mim, Senhor Usa de compaixão Toca meu coração E faz-me de novo Sou tão fraco Sou tão fraco E tão dependente De ti, meu Senhor Ó meu Senhor Aqui estou, Senhor Aqui estou, meu Senhor Olha pra mim Cura-me 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 E faz-me de novo Cura-me Aqui estou, Senhor Aqui estou, Senhor Aqui estou, meu Senhor Olha pra mim Cura-me Cura-me E faz-me de novo Quero chamar tua atenção Quero que olhes para mim, Senhor Quero que olhes para mim, Senhor Cura-me 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 Aqui estou, Senhor Aqui estou, meu Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Cura-me 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 E faz-me de novo Aqui estou, Senhor Aqui estou, Senhor Aqui estou, meu Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Cura-me 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 E faz-me de novo Amém Bom, estamos chegando no final Quero ter tempo para cantar essas duas últimas músicas Mas quero agradecer ao Gustavo Que está aqui também O Guga O irmão muito querido Hoje é o responsável pela gravadora Canção Nova E obrigado pela confiança nesse trabalho Espero que tenha ficado a contento Valeu, viu? Obrigado Obrigado, Guga Vamos lá Essa música se chama Pela Fé É um single que já estava disponível essa semana também E agora você pode baixar todas as músicas Lembrando que nessa noite a gente está lançando aqui O CD Reinflama Que já está disponível na íntegra Nas plataformas digitais São dez músicas E essa música que a gente vai cantar agora Também está lá Vamos lá Um abraço ao Ed São Paulo Essa música é dele Vamos lá Fecho os olhos e sinto o meu Senhor por agir Eu com minhas mãos e proclamo Sua vitória em mim O milagre acontecer Suas promessas vão se cumprir Como é certo o dia e a noite Creia somente Fecho os olhos e sinto o meu Senhor por agir É pela fé, meu irmão e minha irmã Pela fé, meu irmão e minha irmã Pela fé que move montanhas Pela fé que fez o mar se abrir Pela fé que fez Lázaro ressuscitar Meu Deus me honrará Pela fé que move montanhas Pela fé que move montanhas Pela fé que fez o mar se abrir Pela fé que fez Lázaro ressuscitar Meu Deus me honrará Pela fé Pela fé que move montanhas 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 Pela fé que fez o mar se abrir Pela fé que fez Lázaro ressuscitar Meu Deus me honrará Pela fé que move montanhas Pela fé que fez o mar se abrir Pela fé que fez Lázaro ressuscitar Meu Deus me honrará Pela fé Pela fé Pela fé E a última canção dessa noite Não podia deixar de cantar, claro Essa música que eu cantei pela primeira vez aqui na Canção Nova em 2013 Do Wagner Bittencourt, um abraço pro Wagner Essa música que depois já foi gravada aqui também pelo Tiago Tomé E cantada várias vezes aqui E como eu tive a graça de ser o primeiro a cantar essa música no Brasil Eu tive agora a honra de ter essa canção cedida pro meu trabalho Ela se chama Pedir e Recebereis Mateus 7,7 Nessa noite eu quero convidar você a fazer essa experiência Com fé Pedir ao Senhor aquilo que você mais necessita E o Senhor vai realizar no seu coração Aquilo que você mais deseja A transformação, a restauração do seu coração nessa noite Clama, ore e o Senhor te escutará Há uma promessa que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Há uma promessa que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Creia nessa noite O Senhor está escutando agora o seu clamor A sua súplica Deixa o poder de Deus agir em seu favor Cante comigo mais uma vez Há uma promessa que quer Se cumprir Em meio a nós Os irmãos hispanos É serviço o Deus que disse Pidam e receberão Nenhum mal irá resistir Os mares Os mares se vão abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Amar esse Deus que te ama Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de Deus Quero pedir que nessa noite Tudo aquilo que você traz no seu coração Seja visto por Deus Sua súplica, o seu clamor Esse grito da sua alma e do seu coração Que seja agora atendido, escutado por Deus Eu te peço Senhor agora sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã O cumprimento das tuas promessas Cumpre Senhor, tu és o Deus de pactos, o Deus de promessas Cumpre agora Senhor na vida desse meu irmão, dessa minha irmã Todas as tuas promessas Que esse coração agora seja confortado Que esse coração agora seja revestido da tua graça Do teu amor e da tua bondade Nós te pedimos Senhor, derrama agora uma graça especial Sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã Sobre essa família, sobre essa casa Sobre esse leito de hospital Senhor Cinquantas TVs ligadas agora Celulares ligados em leitos de hospitais Visita agora tu que és o médico dos médicos Visita, cura, liberta, restaura Principalmente Senhor, destrói todo o medo Que se acomodou no nosso coração Que a fé prevaleça Que a confiança em ti prevaleça Porque não há outro Deus Não há outro Deus mais poderoso Não há outro Deus maior que tu Senhor Amém Bendito seja Deus Eu quero mais uma vez agradecer a você Que esteve conosco nessa noite de evangelização Nesse show de lançamento do CD Reinflama Quero agradecer mais uma vez a nossa equipe Todos, sem exceção E cada um, muito obrigado Deus abençoe Mais uma vez ao Guga, gravadora Canção Nova Nossa produtora querida aqui Que eu vi nascer Muito obrigado A essa banda maravilhosa Meus irmãos, muito obrigado Estão aqui de forma totalmente voluntária Saindo das suas cidades E vieram, passaram Tivemos uma tarde de ensaio Por isso a voz hoje já estava um pouco cansada O único dia que a gente conseguiu ensaiar Para lançar o CD Foi hoje Não é o ideal Mas era o que nós tínhamos Infelizmente pela realidade da pandemia Nós só podíamos ensaiar hoje Mas agradeço a vocês Deus lhe pague Em nome de Monsenhor Jonas Abib Porque foi ele que instituiu essa casa Como casa do músico Então em nome do Padre Jonas Da Canção Nova Deus lhe pague Eu queria que tivesse uma multidão aqui Aplaudindo vocês agora Mas eu aplaudo Deus lhe pague por tudo Obrigado Obrigado a todos aqueles que Também trabalharam aí por trás das câmeras Muito obrigado A gente encerra com Fia, pode encerrar com a última agora então? Encerra com essa? Então beleza Então vamos reinflama de novo Para você que não pegou O reinflama que foi lá no começo Reinflama que é o título do álbum Que você pode baixar agora Nas plataformas digitais Tá bom? E também pode comprar o CD físico Acessando loja.cansaonova.com Ou então ligando 0 operadora 12 31 86 26 00 E você adquire o CD físico também E você ajuda concretamente a canção nova A chegar ao 100% Nesse mês do projeto da Emi Almas Vamos lá então para encerrar Reinflama Valeu Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL Vem Santo Espírito Vem me reinflamar Vem Santo Espírito Vem me incendiar Peça isso comigo, vem Vem Santo Espírito Vem me reinflamar Vem Santo Espírito Vem me incendiar Reinflama-me Reinflama-me Com teu fogo abrasador Reinflama-me Ó Senhor Pérez 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 Obrigado.